André me chamou pra essa track, cê sabe de nada, já instalei o FL Na Porsche Macan, ela conta minhas notas, fazer nesse show com a bota da Louis Vuitton Eu não sou o teto, mas olha esse flow, nega, olha esse flow Trouxe pro Corinthians, pro Flamingo não, fuck it, you got the go Empilhando esses rights na minha instante, rachando as fotos, tem esse importante Eu virei trader, eu vou te ensinar, como é que nós faz essa grana girar O plano tá feito, é só executar, não bem bobeando, eu vou te derrubar Demi 4 a 1, capa, vou puxar, e a tropa do Lucas, não vamos brincar Beat cá na bolsa, dá minha beat pra ela gastar Eu gosto de gin, e ela gosta de mim, casinha em Las Vegas, é tudo pra mim Fadec no pulso, brilhando demais, o interior tá subindo demais Daqui a pouco, é só loucho pros pais, tô tipo Greg Ferreira, malado demais Eu tava olhando pra minha história, me perguntando, quem tava lá Então eu penso hoje no agora, e o que importa é quem ainda tá Mano, os cara fala que é parça, mas quando eu preciso eles não tão lá Falam que é fácil, cheios de graça, mas nunca vi um deles que tá Faça seu som na suavidade, faça seu som não importa a sua idade Ei, olha só, presta atenção Música é algo pra vida, pode ser sério, é só zoar E se zoar então, arte, pelo menos te chama atenção Ei, mano, calma, relaxa, música é que nem Karate Tu melhora e muda sua faixa, com o tempo e como saber Conhecimento é poder, e com grandes poderes vêm grandes responsas Cuidado com o que vais fazer, porque no mundo tem muita bala e bomba Muitas pessoas precisar explodir Ou tu mantém a calma Ou tu vai cair Sábio é aquele que reconhece a própria ignorância São saberes diferentes, e por diferentes saberes tenha muita ânsia Música 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 Música